Diego Costa, pior notícia que você tem, isso é interessante que comunicar, foi o falecimento do grande narrador Luciano Duvalli, lembro-me do quanto foi difícil. Ai cara, aquilo, vocês falaram ali de frio na barriga e tudo mais, transmiti um jogo no final de semana que eu perdi o Luciano Duvalli, um amigo, parceiraço, bem da Bandeirantes, foi muito difícil, foi muito difícil, porque eu fui para o Morumbi, vou contar uma passagem para vocês, vou ser rápido, vou ser breve, tá? Fica à vontade. Porque as pessoas não sabem de bastidores e nem sempre a gente tem a oportunidade de contar o que aconteceu nos bastidores, eu não queria transmitir jogo, porque eu não tinha condições, eu não parava de chorar, eu não parava de chorar, eu chorava, 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 chorava. E aí eu fui para a Bandeirantes conversar com as pessoas, a Tati, foi uma pessoa que me consolou bastante, o Datena, o Milton, e eles me disseram, meu, vai lá, narra o jogo, a gente precisa de você. E eu pedia para não fazer o jogo, porque eu não ia conseguir narrar o jogo, eu não vou conseguir narrar o jogo, não vai, você vai fazer. E eu fui sabendo que eu não tinha condições de fazer. Aí eu cheguei no Morumbi, estava na cabine da Bandeirantes, botei o fone no ouvido, e se eu não estou enganado, era o show de esporte que estava no ar, e claro, todas as homenagens ao Luciano do Vale. Então eu com o fone na cabeça, escutando a voz dele o tempo todo, e todo mundo homenageando, homenageando, e eu não parava de chorar, eu não parava de chorar. E o que as pessoas não sabem, aí eu falei para o Wesley, o Wesley, falei, Wesley, vamos tentar fazer uma coisa? Ele falou, fala, Prieto. Eu falei, tira o áudio do meu ouvido, porque eu não aguento, eu não consigo, eu ouço as homenagens, eu vejo pessoas chorando, eu ouço o Luciano, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Ele falou, então, está combinado, eu vou tirar o áudio, você vai ficar sem escuta nenhuma. Quem vai te chamar é o Milton Neves. Eu falei, eu não quero ouvir nem o Milton. Eu vou olhar no monitor. A hora que o Milton parar de falar, eu entro. Combinado. Tá bom. Porque dependendo do que o Milton falasse, você ia se emocionar. Eu ia me emocionar. Entendi. Eu já sabia. E ainda assim, eu não tinha certeza de conseguir. Sim. Aí eu me posicionei, eu estou sentado aqui, de frente para a câmera, aqui do meu lado, o Edmundo e a parede. Só eu, o Edmundo e a parede ali da cabine. E aí eu estou no vazio, aqui. Aparece o Milton. Quando o Milton aparece na tela e começa a falar, os alto-falantes do Morumbi, numa homenagem ao Luciano do Vale, colocam uma narração dele no estádio. Nossa. Para todo mundo. E eu ouvi aquilo, porra, me emocionei. E acabou aquela, e veio outra, e veio outra. E fizeram um looping de narrações do Luciano do Vale dentro do estádio, nos alto-falantes. Eu não ouvia no fone da TV, eu ouvia no estádio. E a hora que eu vi que o Milton ia me chamar, eu olhei para o lado. A câmera estava fechada em mim. O Edmundo estava... Aos prantos. Desmanchando de chorar. Com a cabeça encostada na parede. Aí pronto. Não consegui. Não consegui. Não consegui. E aí entrei, e foi muito difícil. Eu entrei, comecei a soluçar, e chorando, 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 chorando. Eu contei aqui lá atrás, no começo do programa, que eu gravei algumas transmissões do Luciano. Falei, porra, pegar um pouco dessa técnica, do conhecimento dele, depois pessoalmente, junto, convívio. Estivemos há pouco tempo antes da Copa do Mundo, nos reunimos para fazer filmes, fotos, enfim. Em toda a campanha promocional da Copa do Mundo. Ele era um comandante do avião. Exatamente. E dentro do estúdio, ele disse o seguinte para mim. Falei, e aí, Luciano, vamos para mais uma Copa? Está preparado? Ele falou, eu nunca estive tão bem na minha vida. Hoje, eu tenho, além de médico cuidando de mim, eu tenho nutricionista, eu tenho personal. Eu estou voando. Que legal. E eu não esqueci aquilo. Não esqueci aquilo. Uma lembrança, um beijo para a família do Luciano do Vale. Beijo para todos eles. Máximo respeito, carinho, amor, gratidão. Porque quando eu fiz o meu primeiro jogo com o Luciano do Vale, até pegando na toisteira, Prieto, me escalaram para fazer um jogo com ele. Eu até contei para vocês em off ali. Me escalaram para fazer um jogo com o Luciano do Vale. E eu falei, poxa, não dá. Ainda não dá. Por que não dá? Falei, está maluco. Luciano do Vale. Não tem como eu fazer jogo com o Luciano do Vale. Era muito grande. Era muito grande. Aí eu falei, poxa, não estou preparado para fazer um jogo ao lado do Luciano do Vale, que se eu não me engano era futebol internacional. Da seleção brasileira em Brasília, se eu não me engano. E aí, no Paquembu. Perdão. Paquembu. E aí, passou um tempo, me escalaram de novo. Pô, o Luciano do Vale, o jogo com o Luciano do Vale. Que honra, né? Falei, pô, beleza. Cheguei tipo quatro horas antes do jogo. Irmão, eu fiz ali meu trabalho, estudei e tal. Eu sempre fui muito dedicado nesse sentido. Eu sempre quis fazer a coisa bem profissional mesmo. E aí, eu cheguei, sentei, fiz tudo que tinha que fazer e ele chegou, cara. Chegou com a marletinha dele, colocou lá e tal. O material dele ficou em pé. Eu estranhei ele ficar em pé, né? Que ele nava no Paquembu, ele tava narrando o jogo em pé. E aí, ele falou... Eu levantei, né? Tipo, vamos narrar em pé, né? Vamos ficar em pé também. Vamos levantar, né? Vamos dar em pé. Comentar em pé. Ele falou, não, garoto, pode sentar. Tá nervoso? Falei, tá caralho. Falei, pra caralho. Ele falou, não, relaxa, pô, vai dar tudo certo. É isso aí. E aí, tem uma imagem. Eu acho que eu nunca contei isso. No meio da transmissão, ele mostrou uma mensagem da esposa dele. E a mensagem falava em algo de como era... Tava gostoso de ver a transmissão, que era uma transmissão leve. Comigo e com ele. E aquilo me marcou, porque ele pegou o celular e só mostrou pra mim o celular. É.